Te amo, te adoro, não posso mais viver longe de ti Minha vida só encontra sentido se for em ti, se eu for apaixonado Te amo, te adoro, não posso mais viver longe de ti Minha vida só encontra sentido se for em ti, se eu for apaixonado Ser de Deus, ser inteiramente do Senhor, ser de Deus e de Deus somente Eu quero ser de Deus, ser inteiramente do Senhor, ser de Deus e de Deus somente Com santidade, fidelidade, eu vou viver Com santidade, fidelidade, eu vou viver Vem, Espírito de Deus, meu sumo bem Que me ama até o ciúme Me lanço sem temor, pois creio em teu amor Para livre responder Vem, se entregar Nele a paz eu encontrei, afinal Quero ser fiel e assim deixar que Deus cuide de mim Quero proclamar a verdadeira paz Quero hoje sentir o amor de Deus por mim E amá-lo cada vez mais Será inteiro teu Vem com teu poder E me faz santo Vem com tua unção E me faz fiel Vem com tua graça Vem com tua graça, ó Deus E conquista-me pra ti E o meu coração Será inteiro teu Vem com teu amor Seja pra te adorar Te adorarei Com meu viver E o céu contemplarei em ti Te adorarei Pra sempre Contigo caminharei Pra sempre A ti eu cantarei Tu és o Meu consolo Minha herança Jesus Oh 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 Serei só Teu E pra sempre Teu Perdido em Teu olhar me encontrarei Envolvido no ciúme que tens por mim Serei Já não posso mais Já não posso mais Vivo sem esse amor Não vou usar pra trás Não vou olhar O que me importa é o amor Do Senhor por mim Ele morreu por mim Nada vai me separar E nada vai me separar Nada vai me separar Do Seu amor Quero Teu amor Quero Teu poder Vem ó Espírito de Deus Vem ó Espírito de Deus Vem ó Espírito de Deus Quero ser Teu Senhor Espírito Santo Vem e faz uma obra nova em mim Restaura minha história Vem e toma os espaços do meu coração Vem ó Espírito Santo Vem e faz uma obra nova em mim 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 Vem restaura minha história Vem e toma os espaços do meu coração Que tudo... Movo montanhas, venço nações Pois tenho ciúme de ti Ainda que todos te esqueçam Eu não te esquecerei Deixo tudo só por ti Perco tudo só por ti Tu mereces Todo meu amor Me consagro todo a ti Eu pertenço só a ti Ganho tudo Abrando só a ti Jesus 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 Amém Legenda Adriana Zanotto